o pessoal então aqui a eu falei que ia fazer um vídeo quando lançasse a rifação né dessa t-rex então aqui essa carabina ficou um espetáculo ela tá com a mola solta 130 135 na reguladora tá dá um pause no vídeo da ver bem certo é supressor que o personalizado a gente ainda vai fazer mais um grafismo aqui falta fazer tá mas tá aí ela consta com garrafa de 370 cc é 370 300 bar é cano liner de 600 é um superior né 600 eu não deixe sobre cano supressor de carbono é melhorias de fluxo essa não tem ajuste martelo por causa que atrás tem um parafuso lá e fica complicado mas de resto cara tá muito macia é para tirar para o side lever dela para estar quebrada então macio que é a então ela tá oscilando entre seus 57 60 joules depende do chumbo tá tá tirando muito com slug tá então vendo seus cara eu fui atirando e separando chumbo no potinho regulados foi 75 80 disparos eu não lembro certo faz dias mas é nessa faixa aí eu ia tirando cada magazine eu ia contando chumbo quando dava 10 eu jogava um chumbo no potinho lá cada 10 chumbo tá então mas é em torno disso daí a a ação são ela já deve estar quase na metade ela já está correndo tá eu vou deixar o link do grupo da ação aqui no primeiro comentário fixado e são 100 100 100 cotas ao valor de 80 real tá 80 reais cada número não foi poupado despesas nessa carabina né foi colocado tudo que tem de bom nela ficou excelente tá então vale muito a pena às vezes eu recebo alguns clientes que eles ficam curiosos na querem ver ela deu vai buscar ela feliz eles ficam abismado muito querem até trocar de equipamento e levar ela começa aqui não essa aqui é pra rifa eu tô com mais mais uma aí uma t-rex nova a essa aqui vai em nome na nota fiscal nome do ganhador tá então tudo bem certinho a gente comprou ela na importadora né e ela tá no nome daqui da tiago cunhar guns né então quem ganhar ela vai ter a nota fiscal no nome tá eu tenho mais uma nova aqui e todos os acessórios aqui pra fazer essa mesma customização tá então quem quiser fora da rifa tem uma só tem que customizar aí fechou a então é isso daí esse é o recado eu vou deixar o link do grupo ok e beleza ficou muito lindo e boa precisa 50 metros aí é uma precisão absurdo e eu vou fazer vídeo de agrupamento dela talvez final de semana assim que der tempo eu tenho muita carabina pra testar